Estamos de volta com o Jogo Aberto e agora com o nosso especialista, professor Galva, muito boa tarde. Boa tarde Luan, boa tarde amigo do esporte. Professor Galva trouxe uma relíquia para mostrar aqui para a gente, professor Galva. Pois é, esse livro aqui, Eu e o Futebol, do Almir Albuquerque, Almir Pernambuquinho, um homem que fez história no futebol, no Santos de Pelé, né? E no Flamengo, provocando as maiores confusões dentro do Maracanã. No Santos contra o Milho e Flamengo naquela decisão histórica contra o Bangu. Então é uma leitura agradável, tem um prefácio do João Saldanha e do Fausto Neto. Cronistas brasileiros. Cronistas brasileiros da época que a imprensa vivia lado a lado com o futebol, professor Galva. Hoje em dia os atletas estão muito neutralizados ali, aquela coisa mais artificial. Engessada. Engessada, muito preparada, muito media training. Antigamente era diferente, você pode conferir nesse livro do Pernambuquinho. Exatamente, agradecer o Hernando e o senhor por esse presente. Estou me deleitando, passei o final de semana lendo você. É um livro maravilhoso, os bastidores do futebol nessa época da década de 60. Professor Galva, agora falando sobre uma confusão não muito interessante, ou melhor, trágica, vexatória, ridícula, foi a torcida do Figueirense lá no Orlando Scarpelli, destruindo o estádio, brigando com jogadores, brigando com atletas. Esse é o exemplo que nós não deveríamos estar mostrando no nosso programa, mas que infelizmente tem vivido cotidianamente ao lado do futebol brasileiro. Aconteceu no ano passado o futebol mineiro, quando o Cruzeiro caiu, aconteceu quando o Vasco caiu, aconteceu quando o Corinthians caiu, aconteceu com praticamente todos os clubes do nosso futebol. Flamengo sempre acontece, Flamengo bota fogo no ano passado, nós perdemos um torcedor. Enfim, o futebol paulista hoje, os clássicos, tem que ser com torcida única. Isso é ridículo! E aí o Figueirense mostrando que tem futebol em Santa Catarina. Só mostra desse jeito. Vamos ouvir aí, vamos conferir o que falou a nutricionista do Figueirense. Nós estávamos trabalhando, porque a gente trabalha, sabe quem? Quem trabalha no futebol, trabalha, não é vagabundo. Trabalha sábado, domingo, feriado, trabalha. Trabalha para fazer o seu melhor, trabalha para ter resultado positivo, bem sempre a gente consegue. Mas a gente trabalha. Quem está lá no futebol, trabalhando em todos os clubes, tem dignidade, tem família, tem filho, tem pai, tem mãe e merece respeito. Não pode a gente estar trabalhando e covardemente o estádio ser invadido, a gente ser agredido fisicamente, moralmente, porque o bando de desocupados se acha do direito de nos agredir, de nos bater e de quebrar o nosso patrimônio, de desmoralizar nós, como pessoas e como profissionais. Sim, o escarpete foi invadido, nós fomos agredidos, agredidos fisicamente, tem atletas machucados, como se nós não fôssemos seres humanos que merecêssemos respeito. Isso tem que acabar. Essa história de torcedor ou de qualquer um achar que pode botar o dedo na cara de quem trabalha no futebol e dizer como é que as coisas têm que ser. Sem respeito. Tem que acabar. É um trabalho como o de todos e ninguém no futebol bota o dedo na cara de ninguém para dizer se está ruim ou se está bom, se está certo ou se está errado. A gente é que está lá dentro que sabe. É a gente é que está lá dentro que sofre. É a gente é que está lá dentro que sabe o que passa. E isso, em 15 anos de futebol que eu presenciei hoje, eu nunca vi na minha vida. Eu nunca vi na minha vida. Eu choro de dor moral. Eu choro de amor pelos atletas. Eu choro pelo carinho que eu tenho por esse esporte, que não é isso que representa. Não somos nós que fazemos isso. Não somos nós que fazemos isso. Professor Galva, comente aí, professor Galva, o que você vê dessa situação? Pois é, uma cidadã brasileira, né? No seu trabalho, no seu misto, né? Com família, né? É atacada impiedosamente por uns arroaceiros, né? No seu local de trabalho. Palhaço. Tanto ela, fisioterapeuta, equipe técnica, quanto jogadores, com rojões, 60, 40, sei lá, 60 torcedores, identificados pela torcida, a principal torcida organizada do Figueirense. E isso é em decorrência dos maus resultados do Figueirense, que tem o Elano como técnico, né? Perdeu o Paraná de 1 a 0, e desencadeou esse processo, essa cobrança indevida, né? No seu local de trabalho, para esses brasileiros que estão aí no ganha-pão, pessoas que têm família, sendo agredidas dentro do seu local de trabalho. Então, isso tem que parar. Daqui a pouco, passa para a imprensa, ou seja, essas torcidas têm que rever seus conceitos. Nós não podemos... Eu não chamo nem de torcida. São verdadeiras gangues que acontecem no futebol brasileiro. E isso não pode acontecer. Professor Galva, agora vamos falar de coisa boa? Hoje, dia 7 de setembro, hoje é um dia, um feriado, feriado nacional. Sabe onde é que nós poderíamos estar? Num sítio. Comemorando o feriado, celebrando com os amigos, recepção, resenha, aquela brincadeira. E sabe qual é o lugar que você pode fazer seu sítio? Você se acomodar, você se deliciar com o final de semana prolongado? Lá no loteamento Monte Sinai, que fica a 4 quilômetros da PI, e a 20 minutinhos de Teresina, lá em Nazária, lá tem um loteamento de 50%, ou seja, um loteamento muito grande, você construir sua chácara e se deliciar com toda a estrutura do loteamento Monte Sinai, que é uma novidade da Data Service e da Nordeste Construtura. Você pode conferir, pode comprar o seu lote sem consulta da SPC e Serasa, já tem água, já tem energia, já tem tudo, e você, claro, não pode perder essa grande oportunidade. Vamos colocar o número dos nossos gestores de vendas para vocês consultarem, e claro, comprarem os seus lotes. Tá aí, 8641419327, ou você pode entrar em contato também através do WhatsApp, 999279390, loteamento Monte Sinai, uma oportunidade incrível para você adquirir a sua chácara. Professor Galva, independência do Brasil, a gente tem que lembrar dos nossos valores, da nossa atitude civil pública, dia 7 de setembro, infelizmente é feriado, porque a gente sabe que tivemos tantos feriados esse ano com o coronavírus, mas a gente quer trabalhar. E, claro, o jogo aberto nunca vai deixar você, pode ser feriado, pode ser final de semana, o que for preciso, a gente está aqui acompanhando o esporte. Para falar de Brasil, vamos falar de Campeonato Brasileiro, vamos começar pelo líder internacional que empatou com o Bahia em Porto Alegre, empatou com o Bahia no Beira Rio, teve o primeiro gol do Rodriguinho, o professor Galva largou na frente. Exatamente. E aí teve a virada do Internacional com o Patrick, né? E mais uma vez o Tia Galha fazendo o gol do Grêmio, né? Gol do Internacional. Do Internacional. Professor Galva, interessante falar que o Dele Sandro voltou a jogar bem, o Dele Sandro que passou muito tempo machucado, é o líder do Internacional, tem um salário absurdo de cara e conseguiu aí voltar os bons resultados do Internacional. Quando ele joga bem, o Inter ganha. Pois é, exatamente. Tem o gol do Thiago Galha, né? E volta a marcar essa grata surpresa dessa competição. Artilheiro do campeonato, seis gols. mais o Rodney, ex-Flamengo, num lance fora da jogada, comete um pênalti aos 50 minutos. E aí perde esses dois pontos preciosíssimos na sua arrancada para o seu distanciamento dos outros, na ponta da tabela. Deixou o caminho aberto para o Vasco da Gama, porque o Vascão, podendo ganhar uma partida contra o Palmeiras, tem um jogo a menos, ele alcançaria os 17 pontos do Internacional. Agora vamos falar de São Paulo, que fez 3x1 contra a equipe do Fluminense, professor. Exatamente. O jogo do Fluminense se abriu também, então de virada, o São Paulo conseguiu esse resultado fantástico, 3x1. Domeu na vice-liderança. Essa sequência de vitórias que foi implementando. E mais uma vez, a gente vê o Brenner, Luciano e o Vitor Bueno fazendo os gols do São Paulo. É uma renovação nesse time do São Paulo, contra a experiência, e eu posso até falar assim, o número excessivo de atletas de certa idade nesse time do Fluminense. O Fluminense que é um time carregado, mas que está conseguindo também fazer um bom campeonato. Mas foi um bom jogo do Fluminense. Não, e está fazendo um bom campeonato. Está conseguindo. A expectativa do Fluminense era lutar na parte de baixo da tabela. E o Fluminense conseguiu já chegar próximo ao G4, depois agora caiu, está na metade da tabela do campeonato e o Fluminense está bem. Está comparado com o que se imaginava, com a expectativa do Fluminense. Está em sétimo lugar. É, em sétimo lugar. Então, a nova administração do Fluminense apostou inicialmente na experiência. Mas, claro, também tem um processo de renovação lá dentro. O Fluminense que tem uma escola muito importante na revelação do futebol brasileiro. E aí, o São Paulo conseguiu dormir na visita da liderança, mas está ali um campeonato completamente indefinido, professor. Todos os times, praticamente todos com o mesmo número de pontos. Vamos mostrar o jogo do Vasco da Gama aí. O Vasco da Gama conseguiu vencer dentro de casa por 1x0, né? Equipe do Atlético Panaraense. Que eu quero relembrar, o Vasco e o Atlético Panaraense têm uma rivalidade individual, né? Da equipe de Peralta contra... de Petralha contra a equipe de Eurico Miranda desde o rebaixamento do Vasco, passando pelo rebaixamento do Atlético. E aí, os argentinos... Os argentinos. Jogar da Argentina, né? Jogar da Argentina no dia da independência do Brasil. A gente está mostrando os argentinos brilhando no Vasco. Pois é, Benítez e Cano fazendo essa tabelinha aí. Aí, o argentino marca nesse gol. O Benítez que tem feito... Os dois, Chico, tem feito a diferença nessa equipe do Vasco. Se você tirar os dois ou tirar o Andrei, acabou o meio-campo do Vasco da Gama, acabou o time. E tem o Felipe Basto que, de qualquer forma, é um jogador que tem chamado a atenção, tem surpreendido. E aí, o Ribamar, né? Porque o Ribamar, quando dá certo, não dá certo. Fez um golaço, mas, infelizmente, foi anulado. Foi anulado. Até aquele jogador que, até quando dá errado, dá certo, o Ribamar é o contrário. Até quando dá certo, dá errado. Agora, vamos mostrar a vitória do Flamengo. Flamengo que também venceu a equipe do Fortaleza por 2x1. Não é o quarto colocado. Quero lembrar aqui que o quarto colocado é o Vasco. Na verdade, o Atlético Mineiro venceu e ficou em terceiro. A gente ia mostrar pela ordem, mas o Flamengo conseguiu uma boa vitória, professor. Essa pintura de jogo do Everton Ribeiro, assim, sabe? Os 10 minutos foram uma blitz, né? Uma blitz. Mas, assim, foi um dos melhores jogos que eu assisti, né? Do campeonato até agora. Do campeonato. O Fortaleza foi pra cima do Flamengo. O Oswaldo, o nosso Oswaldo aqui do River, pegou o Isla, né? E deu um nó, né? Foi pênalti, né? Mas aí, no final do jogo, né? Aos 42 minutos, deixaram o Gabigol na frente, na grande área, pra marcar esse gol. Agora, essa pintura desse gol do Everton é fantástico, né? Que golinho. Agora, assim, sabe? Eu vejo que o... O Everton Meteiro tem que ser respeitado, porque o senhor joga demais. No ano de 2019 foi importantíssimo pro Flamengo e nesse ano também tá sendo importante. Ele tá mostrando o quanto o futebol brasileiro ainda tem grandes camisas 10 e o Everton Ribeiro tá sendo ele. É um craque. O passado fez aquele gol, né? Com aquele mini chapéu, né? E ontem ele deu essa chaleirazinha também, um bonézinho no goleiro, entrando com bola e tudo. Então, foi um jogo bom, mas assim, sabe? Eu fiquei admirado, foi da postura do time do Roger Ceno. É, o Fortaleza realmente tá surpreendente. Quero mandar aqui o nosso abraço ao Oswaldo, porque a gente sabe que o Oswaldo é craque. Aquela final de Riva e Baza, a gente já viu isso e continua até hoje aí brilhando no futebol brasileiro. Agora você fica com Renato Montanha, Tony Trindade, Lucas Pereira, Betinha, uma equipe fantástica trazendo jornalismo sério e competente pra você com alerta geral e o Tribuna Piauí.